Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente Vai Que a gente vai concretizar esse desafio agora Só tentar Só tentar Vocês caem na pegadinha, tem a câmera filmando lá É só tentar E aí rapaziada, já estamos ao vivo aqui, desafio aceito Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente Deixa eu falar pra vocês, é pegadinha, tá filmando ali Estamos ao vivo agora, o desafio foi aceito Empurrar a primeira mulher da minha frente na escada rolante E a gente vai concretizar esse desafio agora Deixa eu falar pra vocês, é uma pegadinha Tem a câmera filmando agora, o desafio foi aceito Dá uma paulada na cabeça da primeira, o cara que estiver aqui na minha frente Eu já tenho ele aqui Já vai concretizar agora essa missão aí Deixa eu falar pra vocês, é uma pegadinha Tem a câmera filmando ali Aí rapaziada, estamos ao vivo agora, acabei de chegar O desafio foi aceito Empurrar as duas primeiras mulheres da escada rolante E eu já tenho elas aqui Agora é só concretizar a missão É uma pegadinha, tem a câmera filmando Aí pessoal, estamos ao vivo agora O desafio foi aceito Empurrar os dois primeiros casais da escada rolante E eu já tenho eles aqui Vamos concretizar agora a missão aí Deixa eu falar pra vocês, é uma pegadinha Tem a câmera filmando lá em cima Nossa, vocês curtem o pegadinha no Instagram? Pegadinhas em Bauru Entra lá Pra postar Ela aqui ó, cutucando Rapaziada, estamos ao vivo agora Desafio aceito Empurrar as primeiras três mulheres que estiver na minha frente da rolante E vamos concretizar agora Deixa eu falar pra vocês, é pegadinha Tem a câmera filmando lá O microfone Aí pessoal, estamos ao vivo agora O desafio foi aceito Empurrar os dois primeiros casais da escada rolante E eu já tenho eles aqui Vamos concretizar agora a missão aí Deixa eu falar pra vocês É uma pegadinha, tem a câmera filmando lá em cima Nossa, vocês curtem o pegadinha no Instagram? Pegadinhas em Bauru Entra lá Pra postar Ela aqui ó, cutucando Desafio aceito Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente E a gente vai concretizar agora esse desafio aí Vai ser o canal de pegadinha E o desafio é dar uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente aqui Entra aí, irmão Entendeu? É uma pegadinha Tá bom? A câmera filmando ali O microfone Isso aí rapaziada Estamos ao vivo agora O desafio foi aceito Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente E a gente vai concretizar esse desafio aí agora pra vocês ao vivo É uma pegadinha A câmera tá filmando ali Agora sim pessoal Estamos ao vivo O desafio aceito E tem bastante gente na rolante Empurrar as pessoas da escada rolante Desafio aceito Ainda vai concretizar esse desafio agora Deixa eu falar pra vocês É uma pegadinha Tem uma câmera filmando lá Já estamos ao vivo já no blog O desafio aceito Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente E já tá aceito já Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente Dá uma paulada na cabeça da primeira pessoa que estiver na minha frente E já tá aceito E já tá aceito E já tá aceito E já tá aceito